Uma, uma, uma! Uma, uma! Uma, uma, uma! Ué, espirinho! Tchere, tchere, ô! Tchere, tchere, ô! Tchere, tchere! Vamo lançar! Ai, pô! A pegada é diferente! A galera se agita E vem tudo na torta Que no nosso que dá marado O baile só é de peça na dor Vamos alcançar a nossa Vamos alcançar o meu amor E que eu tenho vocação E que se te abraço O meu coração no coração Vamos alcançar a noite inteira Mostra o nosso balado E meu tempo a se recantar E eu venho a se eu vou te abraçar E eu venho a ser de primeira Mais alcanço de poeira Eu sou a budeira e o mal Eu venho a se eu vou te abraçar E eu venho a se eu vou te snaver Eu venho a se eu vou te abraço A CIDADE NO BRASIL